Eu sempre tive O seu olhar em mim Olhando pra trás Tantas portas eu vi se fechar Mas o Senhor sempre estava lá Nunca me disse Pra eu desistir dos meus sonhos Por maior que fosse o tamanho Sempre acreditou em mim Depois da frustração Sua mão eu sempre segurei Sozinha eu jamais fiquei Quanta coisa eu passei Quando ninguém sabia Das lágrimas que caíam Todas o Senhor colhia E bem baixinho me dizia Vai ficar tudo bem Eu acredito Eu acredito Que foi o próprio Deus Que desde o ventre da minha mãe me escolheu Eu acredito Mesmo se ninguém acreditar Deus me chamou E é por isso que eu não vou parar Eu acredito Que foi o próprio Deus Que desde o ventre da minha mãe me escolheu Eu acredito Eu acredito Mesmo se ninguém acreditar Deus me chamou E é por isso que eu não vou parar Depois da frustração Tua mão eu sempre segurei Sozinha eu jamais fiquei Quanta coisa eu passei Quando ninguém sabia Quando ninguém sabia Das lágrimas que caíam Todas o Senhor colhia E bem baixinho E dizia Eu acredito Que foi o próprio Deus Que desde o ventre da minha mãe me escolheu Eu acredito Que foi o próprio Deus Que desde o ventre da minha mãe me escolheu Eu acredito Que foi o próprio Deus Que desde o ventre da minha mãe me escolheu Eu acredito Mesmo se ninguém acreditar Deus me chamou E é por isso que eu não vou parar Não vou parar Não vou parar Eu tenho Muita, muita história pra contar Não vou parar Não vou parar Eu tenho Muitas, muitas almas pra ganhar Não vou parar Ainda que o mar esteja na minha frente Não vou parar Deus está na frente Ele vai na frente Não vou parar Por Deus eu derrubo este gigante Não vou parar Deus está na minha vida Eu garante Eu acredito Que foi o próprio Deus Que desde o ventre da minha mãe me escolheu Deus Eu acredito Eu acredito Mesmo se ninguém acreditar Deus me chamou E é por isso que eu não vou parar 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 Não vou parar